Falamos da RIO Pipeline, uma feira organizada por investidores, prestadores de serviços e tecnologias da área de produtos, transporte de energia em produtos. Fizemos uma mesa de licenciamento ambiental ao lado do INEA, presidente do INEA, Phil e André Naime, especialista do IBAMA. Falamos sobre gestão de riscos, estudos ambientais e procedimentos para licenciamento ambiental de produtos. Um ponto comum entre todos os órgãos estaduais, os estados, aqui em federal, é a necessidade de a gente atrair investimentos para os órgãos ambientais, no meio de eficiência dos órgãos ambientais, para que a gente possa oferecer um ambiente mais favorável aos negócios, atrair os investimentos importantes para o nosso estado e também convocar o setor para desenvolver parcerias, projetos em parceria, que possa ganhar eficiência dentro do investimento ambiental. Legenda Adriana Zanotto